E não chores mais, criança não chore assim, oi, e não chores, meninas, qual foi do fetichizão que se envolveu com colete em todo pan, você fala assim, qual foi mãe, todo esbelto, tá e eu andando assim tortinho, você viaja, se eu andar tortinho assim, chegar de colete aqui na cama, olha pra você, amo o Maros Nauzinho, foi mesmo rapaz, peraí que eu falo com você, mostra, pode mandar, manda aí, manda foto pra ver, manda foto pra ver quem é, que que é isso hein, coisa boa hein, parçalho, brigou, brigou com quem é pai, oxi, tem ouvido o que é pai, o que é pai, louca, louca, louca amiga, sua louca, louca é isso, fala minha amiga, minha amiga louca, meu Deus, que babado é esse, quem, seu Zé, mentira, não tô até hoje sozinho aqui, não entendi, foi o que, mulher babado, meu Deus, meu pai meu pai do céu, meu Deus, não entendi, não, foi, tô aqui, não tá, ah, os caras pegou pipoca fui eu tô aqui na casa para ser aqui que me acolheu aqui parceiro o taco o café parceiro qual foi não deve estar vendo aqui assim os caras bafou foi foi os caras bafou com o boi foi o que eu não passei o que deixa o que o foco foi a palavra é seu seu cloutilde vem sendo a palavra é seu cloutilde vem qual foi qual foi seu cloutilde que teve por que não chamou bonde chamou a pa foi o que pai quem foi ninguém vai to aqui ensaiando aqui pai ah que eu vi você aqui então pensei que era alguma coisa aqui não vai para o seu lugar velho que nada é essa mulher tô vendo aqui que é grossona o x de o que pai bastante vezes tá postando porque o que é isso ixi eu mordei daqui a pouco opa entrou toda sem cuspe sem nada eu já tava toda lubrificada sozinha sozinha ficou nervosa